Oi pessoal, eu vim com a pele preparada aqui pra fazer a make com vocês, porque eu vou fazer só os olhos, tá bom? E eu vou usar esse, eu acho que é lançamento, que é quase um vídeo dessa paletinha aqui, da Luizance, a Baby Care. Essa versão aqui é a versão B, que é a Lilazinha, que até eu coloquei a votação no Instagram, e vocês escolheram essa, e depois eu vou fazer uma outra, e tem os tons levemente verdinhos. Ó que lindas as cores. São quatro cores cintilante, quatro mate, aí tem essa daqui que também falam que é uma sombra, e esse aqui, e esse outro aqui que falam que é um blush. Preenchendo em tarco, eu não lembro quanto que eu paguei nela, mas eu paguei baratinho, acho que seis, sete, mas eu vou colocar aqui, tá bom? Preta edição da Baby Care, estojo contém nove unidades, e um blush. Modo de usar, pasta, pincel, mas aqui é hoje menos. Então, vai fazer esse olho aqui, ver se essas cores aqui desempenham bem, né? Vai ficar um olho bonitinho. Vou aplicar essa pele que tá em begezinho, em cor de sombra, pra selar essa pálpebra aqui, porque a base que eu passei, deixou meio que oleoso aqui, ó. Vou tirar esse excesso aqui. Vou passar essa corzinha aqui. Vai ficar na hora exatamente da cor da minha cama, né? É tipo a corzinha de um pó com pato. Eu acho que as cores que são marte são bem clarinhas. Eu acho que esse marromzinho aqui, esse, eu acho que ele nem vai pegar direito pra fazer, tipo, fazer um cantinho escuro. Deixa eu dar uma olhada, mas eu acho que não. É, nem dá diferença, nem nada. É, não dá diferença. Então, vou fazer o seguinte, vou passar... Deixa eu ver... Vou passar esse roxo aqui, cintilante, e vou até fazer uma make mais brilhante de novo. Porque... Vou esfumar, vai. Oxi, não pega, não? Tô pegando esse roxo aqui, ó. Não tá querendo pegar, só tá caindo aqui na minha bochecha. Peraí, deixa eu tirar esse excesso aqui, antes que manche. E vou aplicar com o dedo, ó. Parece que quando passa aqui, a gente não pegar com o pincel, quando passa aqui, parece que ela perde meio que os brilhos que tem, ó. Fica bem fraquinho. Fica bem fraquinho. É, fica bem fraquinho. Passa um outro olho aqui. É difícil de somar, porque é como é cintilante, e não pega tanta cor também. O que é a diferença? Achei que era pra ficar bem nessa cor, mas... Ficou um rosinha. Acho que aqui até... Ah, ele é bem chatinho pra passar. Achei que seria um pouco mais fácil. Mas, é, deixa eu ver. Agora, passar esse rosa aqui, né? Pra fazer um, tipo, um degradê. Vamos ver se pega. Eu tinha feito... É igual falam, se a gente faz o swatch, não é a mesma coisa. Eu tinha feito o swatch no braço, e tinha... Ficou umas cores tão bonitas. A rosa tá mais ou menos... Vai pegar como pinça é meio fofo pra ver se vai. É, mais cor, assim, ele tá pegando mais cor. Só que aí no vídeo Às vezes tá parecendo tudo rosa, né? O outro roxo Saiu a cor Agora eu vou passar esse Acho que eu vou passar esse outro rosa Aqui que é da beirada Pra ver como que fica aqui E não salvou pra vocês Agora já tá assim, né? Eu usei esse rosa aqui Que é pigmento um pouco mais Que fica tipo um rosa e um roxo E agora eu tô usando essa outra cor aqui Que é um Um rose Que eu passei aqui no comecinho Eu troquei de pincel Até que esse outro rosa aqui O rosa pink funcionou melhor Só que o roxinho ainda é mais fraquinho Então talvez eu tenha que tentar passar o outro roxo Será que é pra ver se dá um chunk na make? Mas Talvez eu acho que só o rosa Vai se desempenhar bem aqui nessa paleta Passar um pouco aqui pra cima Porque Só ficou só o fundo E ficou meio sem cor E não dá muito pra esfumar, né? Que é cintilante Passar o dedo aqui Talvez tá pra esfumar o dedo Pra não sair tanto nervoso É, ficou assim esse lado Deixa eu passar no outro lado aqui também E agora presta atenção Porque esse lado tá mostrando que tá gravando nada Desligou Desligou a câmera aqui Ih, quando foi ver Perdi o O vídeo Ai, ai Tá fácil não Vai ficar uma make Toda meio rosa Meio monocromático, né? Deixa eu passar esse outro roxo aqui Pra ver se pega melhor O roxo com o rosa E agora na parte de baixo Vou tentar passar esse roxo aqui De novo Vou pegar um Pincelzinho Esse roxo aqui, tá, gente? Esse aqui que tá Parabéns do dedo aqui Então aqui não Não pegou direito Vamos ver se pega embaixo Vou pegar o pincel Pincel deu certo É, eu acho que ele é mais fraquinho mesmo Porque de qualquer maneira Mesmo aqui embaixo Não pega mais ou menos É, eu acho que ele é mais fraquinho 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 E agora eu vou pegar esse lanais aqui, que é junto com o blush, e passar aqui pra fazer um pontinho de luz. Vamos ver se dá certo. É, mas esse lanais aqui, ele é bem... Ele... Dá bastante brilho, ó. Parece que pra mim tá com brilho, mas pra vocês achando que tá parecendo, não. Vai ficar assim. Eu vou testar esse blush aqui. Eu já tô com o blush por baixo, mas eu vou testar ele pra ver como ele desempenha. Deixa eu tirar esse aqui do outro blush que eu tinha usado no pincel. É que ele é bem pequenininho, vamos ver se dá pra usar aqui. Tem uns bem limpos, parece que dá diferença, né, ó. Ah, ficou bonito. Claro que esse blush aqui... É que eu queria usar ele como blush, mas dá pra usar ele como sombra também, já que ele tá aqui também. É mais bonito, é um leve... Parece meio levemente pêssego, com rosa, ó. E tem uns brilhinhos. Bonito. Tá bom, só vou limpar, vai ficar chinelada. Eu vou aprenar os olhos, passar lápis, passar a máscara de cílias e colocar os seus postiços e já volto aqui com vocês, tá bom? E aí, eu coloquei, passei um pouco de preto aqui e esses cílios, tá bom? E aí, eu coloquei os seus postiços e ainda tenho uma colada com os cílios de baixo mesmo aqui, pra ter que ir mudando. Mas, enfim... A meia ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Toda a cor delineada aqui passou... Passou muito reto, mas é... Ficou assim, afinal. Minha... E de... Na boca, eu passei esse blush líquido aqui da Focalur, e por aí ficou assim, ó. Tipo lip tint. Ficou bem sequinho, acho que nem trouxe nem nada. Vocês gostaram? Se você gostou desse vídeo, dessa make aqui, com essa corretinha fofinha aqui, é... Já coloca aqui nos comentários, tá bom? E eu vou fazer os posti dela aqui antes de encerrar o vídeo também. As cores são essas. Opa, desfocou. O blush é bem... Bem forte, ó. Vou colocar aqui. As cores bem bonitas, né? Olha que estranho, o lilásinho que é ter esse daqui, ó. Quando eu passei o dedo... Não minto. Esse é o primeiro lilás aqui. Quando eu passei o dedo, olha como que ele ficou. Ele era bem... Fechado e ficou dessa cor. Se eu soubesse, eu tinha usado ele. Quando eu passei o dedo, eu já sei que eu posso usar ele. Bonitinha, né, as cores? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, porque eu sempre faço vídeos de make, de resenhas. E um pouco do meu dia a dia. Já se inscreve também nas redes sociais pra você acompanhar o meu dia a dia, que é no... Que é tudo de oiturina. É... Dá um joinha, né? Ativa o sininho de notificações, pra vocês se esqueçam de ver a mão dos meus videozinhos. É dois vídeos por semana, só que agora, assim, tá sendo meio que... Tá aleatório. Mas, é... Ativa que vocês vão saber quando tiver vídeo novo. E... É isso, ó. Tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!